Música Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento da excelentíssima senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. Senhoras e senhores, boa noite. Peço licença para mais uma vez ter um pouco de sua atenção. Amanhã, entre as 8 horas da manhã e as 5 horas da tarde, horário de Brasília, mais de 30 milhões de eleitoras e eleitores em 51 cidades brasileiras voltarão às urnas para definir a escolha do respectivo prefeito e vice-prefeito. Agradecendo aos mais de 130 milhões que compareceram às urnas no primeiro turno destas eleições, em nome da Justiça da Democracia, convido cada pessoa nos municípios que terão segundo turno a comparecer e exercer o direito de escolher o governo de sua cidade. O voto é o gesto maior da vida democrática e um poderoso instrumento de transformação social. Sua participação é fundamental pelos que sonharam com a democracia antes de nós e lutaram para que tivéssemos esse direito e para os que virão depois de nós, persistindo no mesmo empenho por um Brasil mais justo. Agradeço às juízas e aos juízes eleitorais e aos quase 2 milhões de mesárias e mesários que trabalharam no primeiro turno e continuam a se entregar a esse ato de civismo comprometido. Também a todas as servidoras e aos servidores da Justiça Eleitoral, modelos de responsabilidade e dedicação, Abraço de forma especial pelo seu dia na próxima segunda-feira, 28 de outubro. E as forças de segurança pública que ajudam a que todos possam votar em paz, meu muito obrigada. As urnas eletrônicas, seguras e auditáveis, estão preparadas para receber o voto de cada pessoa. Quem não votou no primeiro turno, não só pode como deve às urnas neste domingo, se houver segundo turno em sua cidade. Ao votar, você faz uma escolha pelo seu futuro e pelo futuro das pessoas que você ama. Participe, ajude a fazer a sua cidade melhor. Seu gesto faz o Brasil. Tenha uma excelente noite e um feliz domingo de eleições. Muito obrigada.